Fala, meu povo! Preparados para saber o que chega na terceira semana de novembro na Netflix? Bora lá! You are fucking awesome! Dia 15 de novembro, entra no catálogo o filme Entre Nós. Jovens amigos isolados numa casa de campo decidem escrever e enterrar cartas um para o outro só para abri-las 10 anos depois. Uma tragédia os assola nesse mesmo dia, e uma década se passa até eles se reunirem novamente. Nesse encontro, revive antigas paixões, novas frustrações e um segredo que aguarda sob a superfície. Qual será? Dia 16, chega no catálogo a primeira temporada da série Shooter. Baseada no filme de 2007, John é um militar franco-atirador aposentado que é convencido a voltar à ação após saber sobre uma conspiração para matar o presidente. Traído e incriminado, John sai à caça do verdadeiro assassino e à procura do motivo dessa emboscada. Dia 16, chega também no catálogo o filme Kikass, quebrando tudo. You wanna go fight some crime? Let's see what you can do. E as temporadas 4, 5 e 6, de George, o Curioso. Esse macaquinho é muito engraçado, real. Nosso afiliado adora. Aham. Agora, preparados? Dia 17 de novembro, chega no catálogo a super, aguardada, segunda temporada da série original Netflix, Love Seek. Se você amou a primeira temporada, aposto que deu pulos de alegria agora. I really don't have my shit together. You don't, dude. Mas o dia 17 não fica só nisso. Também chega no catálogo a primeira temporada da série Paranóide. Preparados? Momentos tentação. Paranóide é mais uma série original Netflix. Trata-se de um suspense criminal que conta a história de um misterioso assassinato, revelando uma enorme conspiração farmacêutica. Netflix democrática essa. Tem pra todos os gostos. Aham. Dia 18, chega no catálogo o filme Divine, também original Netflix. Repete? Claro. Momentos tentação. Em um gueto próximo a Paris, onde reinam as drogas e a religião, Donia está faminta por poder e sucesso. Com a ajuda de sua melhor amiga, Maimouna, ela decide seguir os passos de um respeitado traficante. Outra janela se abre para Donia, quando ela conhece um jovem e sensual bailarino. E visualiza a promessa de uma vida muito diferente. Diferente é essa história. Aham. E quando tu, tu é a responsabilidade, o objetivo de te sentir como assim, você crê. E para nós todos nos abarcar. Dia 18, chega também a segunda temporada do especial infantil Beach Bugs. E dia 19, o filme Jogos de Horáceis, em chamas. Cadê os cat lovers? E aí, curtiram o que chega no catálogo da Netflix na terceira semana de novembro? Se sim, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever em nosso canal. Aproveite que está por aqui para assistir também os vídeos sobre o que chegou na primeira e na segunda semana de novembro. Clica aí na tela, nerd. Tem muita novidade e maneira para você. Filmes, séries especiais e infantis com bastante conteúdo original Netflix também. Persiga-nos pelas redes sociais. É tudo coxinha nerd. Beijos e até a próxima. Tchau!